Olá, meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos, um ótimo dia para todos vocês. Hoje eu vou jogar Minecraft. Agora vamos lá, aqui é a cidade, ó, aqui vai ser o pet shop e aqui vai ser um hospital, ó, um hospital, olha, aqui o hospital vai ser todo branquinho. Aqui é o jardim da cidade, ó, tudo bem bonitinho, tá vendo? Ó, agora a gente vai fazer um prédio bem grande aqui, ó. Então vamos lá, gente, vamos ver se eu consigo, né? Aqui tá os tijolos, começar por aqui, ó, a primeira coluna, já coloquei esses blocos, já tô erguendo os blocos aqui, ó. Rapidinho, né? Pedreiro é outra coisa. Olha aí, ó, já tô construindo aqui, ó, já aqui uma viga, deixa eu colocar o bloco aqui descendo aqui, isso, desce um pouco mais aí, aí tá bom, pronto. Aqui, ó, aqui, ó, aqui é a porta, a entrada, né, mas, ó, a porta vai ficar assim, ó, desse jeito. Agora eu vou pegar essa parte aqui, quebrar aqui, arrumar aqui, colocar esse, esse balquinho aqui, ó, isso, aí mais embaixo aqui, isso, colocando aqui. Aqui, ó, ó, o chão, por enquanto, não vai ser feito, né, então a gente vai apenas fazer a parede aqui, ó, colocando os blocos aqui, direitinho, isso, aí. E aí, ó, colocar esse bloco mais pra cá, aqui, pronto. E aí, ó, assim, ó, é muito pesado esse bloco, tem que ter cuidado. E aí, ó, vamos fazer essa parte aqui, ó, aqui o telhado, aqui, cobrido direitinho, pronto. Esse, esse prédiozinho não vai ser muito grande, tá bom, gente, ó, isso, aqui vai ser, ó, a porta de entrada, ali fica o hospital, estou construindo aqui na minha cidade, isso, aí esse é o teto, que estou cobrindo aqui, deixa eu colocar aqui, já está quase pronto, aí colocar um bloco aqui, encaixar esse aqui, aí, mais um aí pronto, aí, isso, mais um pouco aqui, aí, está bom, aqui é uma parede, aí, esse prédio aqui vai ter mais ou menos três andares, aqui vai ter mais janelinha, os blocos estão todos tingidos de branco, aí, aí, aqui já é o segundo andar, segundo andar aqui, está subindo, pronto, mais uma parede aqui, nesse segundo andar aqui, pronto, aqui, aqui vai ser um hotel, aqui vai ser, logo logo vai ter cheio, aqui tem uma janela de vidro, outra janela, aqui na frente, outra janela aqui, na frente, alvaro, pet, pet, pet show, ó, um, dois, três, três andares, vamos fazer o banco, vamos fazer o banco, é meio um pouco difícil, né, mexer com isso, para quem está aprendendo, né, que nem eu, às vezes a gente erra um pouquinho, mas, corrige, né, dá para tentar novamente, mas, logo logo eu vou ficar, profissional nisso, nesse jogo de minicraft, é, tem bloco aqui de concreto amarelo, tem o branco, tem o verde, tem bloco de várias cores, né, para não precisar pintar, né, porque já vem com as cores, né, aí não precisa nem pintar, aí, ó, aqui é um bloco, esses blocos são todos brancos, aí, ó, 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 ó ó ó ó O que é isso? Colocar esse bloco aqui, encaixar esse bloco aqui, tem bloco aqui que a gente tem que dar uma quebrada nele para poder colocar no lugar certo. Aí. E aí 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 Gostaram? Então Se inscreve Clica aí no inscrever-se Dá aquele joinha E é isso aí gente Um abraço a todos Fique com Deus Fique com Deus E até a próxima Segunda parte Ok? E aí E aí E aí E aí E aí